Isso é verdade que os brasileiros são tão amigáveis. Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, eu sou russa, russinha que mudou a vida na Rússia para a vida no Brasil. Tem muitas coisas que eu gosto no Brasil, até uma vez eu já fiz vídeo sobre isso, eu escalei 5 coisas, não é muito atípicos, então eu recomendo para vocês esse vídeo, você vai adorar. Mas outra coisa tem que eu nunca falei, meus amigos lá na Rússia perguntam-me muito frequentemente. Na Rússia tem esse estereótipo, Olga, que os brasileiros são muito amigáveis, isso é verdade ou não? Neste vídeo eu quero falar honesto o que eu acho sobre isso. Eu moro no Brasil um pouquinho mais do que um ano e meio, mas eu já passei muitas situações com os brasileiros aqui, então vamos lá. Primeira coisa sobre os brasileiros, brasileiros sabem o que é serviço pessoal. Gente, para mim essa foi muita grande surpresa. Quando eu só cheguei para o Brasil, eu sempre fui tipo um pouco confusa, porque as pessoas que trabalham na caixa, no supermercado perto da minha casa, sempre falam com todos, muito, eles tipo perguntam como você está, como é o seu humor, todas as coisas. E eu pensava que provavelmente todo mundo sabe, todo mundo no meu bairro. Ou porque eles fazem essas perguntas se eles são não amigos. Mas depois eu percebi mesmas coisas em outros lugares, tipo na podaria, no salão de beleza. Com o tempo, no Brasil eu entendi que eu não recebo serviço. Eu recebo serviço, eu recebo amigos, eu recebo bom tempo, eu recebo elogios, eu não sei. Bom humor. Quando eu chego em algum lugar, por exemplo, sozinha, eu não espero que pessoas vão falar coisas boas para mim, ou vão tentar fazer o meu humor melhor. Mas aqui no Brasil, isso é normal, tipo, em todos os lugares, eu às vezes sinto que eu estou não sozinha em uma podaria, por exemplo. Porque eu tenho tão boas conversas e bom tempo como eu cheguei lá e fiquei com meus amigos. Eles até não precisam fazer isso, tipo, porque eu chego só para cá cortar meus cabelos. Mas eu recebo tanto. Outra coisa que provavelmente todos estrangeiros percebem no Brasil, ajuda em lugares públicos. Essa é absolutamente outra coisa, é outro mundo. Os brasileiros não vão só mostrar para você a direção onde você precisa ir. Não, todo mundo vai ter desejo para ajudar para você, para cuidar de você. E eu lembro situações comigo, como os brasileiros não só mostraram onde eu preciso ir. Não, eles pegaram e trazeram-me em algum lugar, tipo, eu não quero deixar você sozinha, especialmente porque você não sabe nossa cidade. Fala comigo, eu vou mostrar para você caminho e falar alguma coisa interessante sobre nossa cidade pequena. E eu ficava tipo, ah, sério? Como assim? Sempre os brasileiros estão prontos para deixar o que eles fizeram e ajudar para você. Eu lembro a situação quando as pessoas dividiram a internet comigo. Até uma mulher, uma vez, comprei as passagens para mim porque a caixa não trabalhava com cartões. Eu sempre tenho certeza que alguém vai ajudar para mim. Até alguma coisa eu vou perder de mim, alguém vai ajudar para mim, com certeza. Outra coisa bem única, organizar excursões pessoais. Gente, tenta adivinhar quem no Brasil são melhores guias. Realmente, melhores guias no Brasil. No meu opinião, melhores guias no Brasil são brasileiros. Sério, eu vou nunca esquecer minhas excursões no Paraty e no Ouro Preto. Eu andava em algumas pequenas, lindinhas ruas e eu encontrei um casal. A gente começava a falar, eu falei que eu sou russa, tenho grande interesse para a cidade. E eles fizeram para mim excursão pessoal. Eles começaram a explicar sobre o que aconteceu lá, o que funciona aqui. Quando você anda na cidade com pessoas que moram lá, exatamente nessa rua, eles só falam com coração. E você começa a ter o mesmo amor para essa cidade, com certeza. Impressão de cidade absolutamente diferente. E a mesma coisa aconteceu no Paraty. Eu tinha tão interessante passeio com algum senhor que mora lá. Porque, não sei, pessoas só têm essa paixão para dividir amor, para dividir carinho. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com uma pequena gringa russa. Até quando eu não sabia algumas palavras em português, porque o meu português não é tão perfeito. Eles falaram comigo devagarzinho, então, claro que eu poderia entender. E aqui, agora eu queria falar sobre outra coisa. Os brasileiros e língua portuguesa. Nossa senhora! Gente, quando vocês estudam alguma língua nova, o que ajuda para vocês? Algumas aplicativos? Professores boas? Algumas livros? O que ajuda para mim a estudar língua portuguesa? Tenta adivinhar. Os brasileiros! Sério! Melhor motivação para estudar português. Melhor ajuda para estudar português. Eu, tipo, tinha tantos professores na minha vida. Todas as pessoas sempre falam, sempre tentam ajudar e sempre tentam valorizar suas forças. Eu já tinha algum tempo em outros países na Europa, onde eu tentava falar língua local. Mas sempre foi complicado e, às vezes, pessoas locais falaram alguma coisa, tipo... Desculpa, gente, você não entende. Vamos falar inglês? Mas não possível! Essa, no Brasil. Porque os brasileiros vão tentar sempre entender você. Sempre ajudar. Sempre, pode ser, mudar algumas palavras que você fala errado. E essa dar tal grande motivação, eu penso que, sim, eu posso fazer isso. Eu posso falar português porque os brasileiros acreditam em mim. Na verdade, até quando eu poderia falar só, olá, tudo bem? Os brasileiros já falaram para mim, ah, que bom, parabéns, continua assim. E, claro, que nesse jeito eu tinha o humor continuar, eu tinha motivação. Então, eu quero falar mais uma vez, muito obrigado e agradeço pela sua simpatia. E os brasileiros tão amigáveis comigo, que eu sempre sinto aqui no Brasil como eu estou em casa. Realmente. Isso é muito especial. Deixa o like para esse vídeo e a gente vai ver no próximo. Beijo no coração, gente. Tchau, tchau.